No! Limpou o Zorba, continua! Ai! Vem o bônus, vamos! Mas não tava vendo! Caraca, vamos Bianca! É bônus, mano, é bônus! Salve, salve galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo no nosso canal E dessa vez Novamente Novamente não, porque É novidade, lançamento Verdade, é novidade, só que a gente já gravou um vídeo nele Só não sei qual que eu vou mandar pro primeiro Se esse ficar melhor que o primeiro Provavelmente esse vai pro primeiro canal Mas vamos lá Esse é um jogo novo O novo do Ferreiro Forge of React Jogo novo, lançamento Em primeira mão Do casal Mandando pra vocês Ai! Que delícia! Vocês não vão achar isso aqui em lugar nenhum, galera Só com nós Só aqui você vai conseguir assistir esse jogo Por enquanto, né? Vamos lá Vamos no capézinho aqui Nossa! Ah! Ah! Ah, esqueci de explicar pra galera como que funciona, né? Então, galera Tem que conectar duas vezes Ali em cima do multiplicador Sabe? Pra ele multiplicar E tem que vir oito símbolos iguais Pra ele conectar Pode ser em qualquer lugar Nossa! Já tá conectando Vindo mais coisa do que no primeiro Só tem que continuar É, mas é que ele não tá continuando Mas lá também não A primeira conexão lá deu dois pila, pô É, mas depois não deu mais nada Spoiler Mas também depois não deu mais nada Mas lá não pegou bônus, galera Ó, vamos ver se não vai pegar bônus aqui Nossa! Isso aqui não é meu café? Ih, tá parecendo esse aqui é coca Você é louco, velho O cara tomou um copo cheio de café Mentira Foi só um golinho Vai Vem de uma vez e vem Usar de cada vez Vai Nossa! Faltou um capacete, mano Ah, olha aqui, galera Pera aí, deixa eu mostrar Olha isso Se tiver 15 símbolos Vai ser vezes 2 mil, mano Tem noção? O pote de ouro do Do Fortuny Tag, se eu não me engano É 500 E esse aqui é 1.500 Então imagina a conexão 2.000 esse daí É, 2.000 1.500 a mais Esqueci de falar o mais Ah, é um escudo, mano Pô, mano, eu pedi pegar um Conecta de novo Vai ativar dois multiplicadores Ah Tinha que vir Um machado É, martelo Vamos lá Tá bem ruimzinho pra conectar Tá A gente sabe que no bônus Ele tá conectando bem Boa E é o bônus Continua Um escudo Ah Continua, jubilhão Vem 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 já o bônus Vem, 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 vem Vem Não passou ainda Ah Vai que os dois canais vai conhecer Vai, os dois canais vai conhecer o bônus Ah Chiclete com banana Faltou uma bigorna Não é bigorna, velho É borracha Olha aqui a borracha aqui A capinha aqui, mano Tem que escutar um negócio desse O cara é um ferreiro, Bianca Não é o jogo de escola Eu sei, mano Mas Vem Vem Para Ah Deu até uma travadinha, mano Deu, deu até uma travadinha Filha da mamãe Só que no outro jogo Ele não fingia Não fingia Fingiu sim? Fingiu duas vezes? Olhei e você errada Mas só depois Vem, demorou Sim, demorou pra fingir Então, esse daí já começou Ah, só você errada Limpou a tela Só vem Ah Ah Tem que continuar, mano Vocês não vão ver multiplicar Se ele não continuar Ele tem que bater duas vezes No mesmo lugar Se ele não continuar A única coisa que o pessoal vai ver É zerar É, isso Você tampou Tá Falta um coração Veio um coração vermelho Veio Vai multiplicar agora Agora já Só continuar Ah Continua sim, espera Vamos multiplicar melhor Calma, Bianca Já se fui Vinte pila Deixa o Paulão Deixa o Paulão jogar um pouquinho Vai O Paulão no entretenimento Chegou Ó, na mão do Paulão Tudo é possível Eita, eu de novo Oi, de novo Conectou Cagado Vai um coração Hã Continua Quer ver? Não, tá Já sei o que eles estão querendo Pia Talvez nós só estamos jogando Clicando Se nós jogamos Trencota Ativa Meu Deus Se ativa Ai, se ativa Multiplicador Nós estamos esquecendo De jogar aqui no automático Às vezes o automático Conecta melhor Agora, ó Parece que nós estamos jogando Outro jogo Pode ver já Ó Calma, mano Tu vai ver Parece que nós estamos jogando Outro jogo agora Se liga Se liga, ó Ó, tal 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 Tal, tal, tal Deu errado Vou dar uma diminuída O negócio é tão feio Nu Uma bigorna Vem Vem, um monte Pena que não ativou aqui, velho Foi do outro lado Nossa Mas Sim Nossa Nossa, boa Continua Vem o multiplicador Ai Pegou Continua 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 Pegou Pegou Continua Ai Pegou Mano Ativa Continua Ativa Mais Ai Caramba Você ativa mais Pegou aqui de novo Coração 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 bem aqui Vai Ai Pegou aqui embaixo Mas não ativa o multiplicador Ai Pegou Agora ativou Agora ativou Mas tem que pegar coisa boa Continua Martelo Continua Osso Azulzinho 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 Ah É a florzinha Aí, ó Florzinha Isso Florzinha Eu acho que tem Boa Começou a conectar, velho A espada Nossa Meu Tava duas espadinhas, mano Ó a florzinha Tá indo todas Deve ser a pior Vem no primeiro Scatter Ô Vila da mãe Para de fingir assim Me deixa nervoso Vou dar um pouco aqui Dez no tubo Sem medo, viado Sem medo, viado Ai Faltou um Sem medo, Bianca Vou pôr normal, velho Sem medo, mas calma É que eu vou mudar Tô com medo Ai, meu Ai Ai, meu dedinho Tutei a mesa, mano Com o dedinho Pegou Pegou bem na unha, Bianca Nossa Ai Nossa A minha, amor Engraçado Engraçado, né O seu dedo, né Lógico Se fosse o meu Eu estaria chorando Nossa, mas dói muito, velho Todo mundo Todo mundo Ah, para de ser frango Para de ser frango Ah, para de ser frango Todo mundo aqui do canal Já chutou alguma coisa Com o dedinho Alguma vez na vida Mentira Você para de ser frango E dói, mano O negócio que dói Mentira Ah, não Eu não aguento mais, galera Esse dedinho de frango Ah, tem que ligar o ventilador Porque fica muito calor, velho Deve ser por causa do café Nossa, como fica diferente, né Com o ventilador É lógico, mal barulhento O ventilador parece uma turbina, galera Ele faz É porque você não consegue escutar Graças a Deus, né Que não consegue escutar Nossa, você vem, Bianca Meu Deus Meu Deus Meu Deus, amigo Se vem o turbonão Você ia ver o meu botão Opa, desculpa Seu botão mesmo Não, não ia ver nada não Sai fora Olha o coração Ai, faltou um Vai, vai, vai Nice Limpou as orbas Deu o homenzinho Não, o homenzinho Isso aqui é bem demais, né Usei a da barba ali É divino Nossa, Bianca Falando nisso A das minhas cuecas Não chegou até agora Da chopp, né Mano, ela vai embora E não vai chegar, velho Verdade, mano Essas cuecas estão demorando Semana que vem Ela já está indo embora E aí Cadê a cueca? Está lá na chopp ainda Eu falei Você compra esses negócios Véia, hein Ah, Bianca É barato Isso que importa É só para Proteger o menino mesmo Boa, multiplicou Só continua Ó, o coração Vê o coração Beleza É difícil Tem que multiplicar Quando vem figurinha E o bônus, mano E o bônus, cara Vai ver De novo Vamos ver o boninhos aí A gente vai ficar aqui Até morrer É, vamos morrer aí Na praia A vida é feita de escolhas Um dia da caça O outro do Beleza Beleza, então Coração E flor Coração veio Agora, ó, flor Veio? Não Um, dois Três, quatro Cinco, seis Ah Falta o dois ainda É que eles colocaram Acho que muito símbolo, né É igual Aquele lá Que eu estou falando para você É que você não está Lembrando o jogo Estou lembrando, mano Você sabe Que minha cabeça é ruim Minha cabeça não É igualzinho Tem esses símbolos iguais Já tem um jogo parecido Só que ele não tem o multiplicador ali O multiplicador ele cai Ele cai junto O, ah, truco, né Que tem mais ou menos esse mesmo negócio, né Sim, é É o símbolo do baralho Ó, esse aqui é o ouro Só que ele está com cor diferente Esse daí, ó Flores e é o zap Nossa, agora que tem que multiplicar Olha o capacete Meu cabecudo Ai Nossa, encheu assim Multiplicou Um capacete Olha o capacete, Bianca Ai, faltou um capacete Ó, dois, quatro, seis, sete Ai, mano Multiplicado, tio Amante Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Ah, de novo Precisa Você faz dois Dois, dois, três, quatro Ah, não Dois, dois, dois Pronto, é seis Só falta dois ou um Flor No Limpou o zorba Continua Ai Vem o bônus Vamos, vem o bônus Mas não estava vendo Caraca Vamos, Bianca É bônus, mano É bônus Ó o espadinho Nossa, quando eu estou vindo pra caramba Continua Ativa o bônus Ativa, ativa Ah, aí Esplicador Escudo Ai, faltou um Vamos, garoto Vamos Que não é estar na emoção Vamos ganhar Vamos ganhar A borracha A borracha Escudo Pegou escudo A bigorna Tem chance Tem chance A bigorna Ah Não tira Não multiplicou Beleza Um coração Um coração Ah, está trocando Pegou a bigorna Um coração Um coração Veio Veio Nice Não ativou o multiplicador Chapéu Vem no chapéu Meu Deus Só multiplica Não multiplicou Bigorna Vezes 4 Vezes 4 Bianca Mais Meu Deus Continua 18 Bianca Meu Deus Meu Deus Continua Não vai porrar Não vai porrar Quanto que deu? 4 vezes 8 Sim Vezes 4 Vamos 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 Já sabemos Que é o primeiro canal Vamos Continua Não para não Gostosão Continua Começa Continua Continua Tem que ativar O outro multiplicador Vai Não para não Não para não Bonição Nice Boa Continua Tem que ativar o outro Não pegou Tem que ativar de novo Ele manda vezes 10 Já ativa de novo Ai Manda re-trigger Vai Ai Tem conectar mais coisa Não vai conectar mais nada Pelo visto Bianca Ai Nossa Ai Não conectou mais nada Mas tá bom Mano Da hora O bônus Nós falamos que tava conectando Redondia até 65 É porque A gente conseguiu trazer o vídeo Pra Sim Pra vocês É que aqui a gente percebeu Que o negócio é o bônus Você tem que conseguir Achar o bônus Pra conseguir Porque o jogo em si Não tá conectando Não tá Mas o bônus tá E a gente Quer trazer o conteúdo Pra vocês né Sim Então por isso que A gente vai sair aqui Quase no igual Sim Mas a gente conseguiu trazer o vídeo E isso que é importante Sim Porque aqui vai ser ó Ele já soltou o bônus Ele soltar outro E é por isso que eu tô na beta diferente É Ele soltar outro bônus É muito difícil Então se a gente ficar Poderia sentar na manivela Nice Vem o verdinho Veio Nossa Nossa O coração Ah A gente tá A gente tá Tivou mais um O martelo Ah Aqui dentro o martelo Vitor Ó a espada Veio Veio Ai faltou uma Um, dois, três, quatro, cinco Ah não Faltou uma O pai é rápido No seu agarro É porque eu faço Dois, quatro, seis Aí tem mais uma Então é sete Só falta uma Entendeu? Mais jogabilidade Conectou de novo Não sou bem outro bônus Mano Aí eu Boa loucura Boa loucura Ah né Tem que trazer aquele outro jogo ainda Pra Primeiro canal também Aham Tem um jogo do Também galera Que saiu antes desse Que foi o do bandidinho O ladrão O jogo do ladrão Toma cuidado aqui né É Pra não passar né Opa Continua Continua bonito Não vai continuar não Ele já deu o que tinha que dar já Então é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Que curte comentar muito esse vídeo Se inscrevam no nosso canal Beijo na bunda Até segunda? Até segunda Ó Trouxemos o conteúdo Pegamos o bônus E joguinho novo Tamo junto É isso galera Um grande beijo pra vocês Um grande abraço Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo Deixa o comentário Deixa o like Ajuda muito a gente Quando vocês curtem Comenta o vídeo E é isso Ah galera Quem ainda não segue a gente no insta Vai lá galera É o mesmo nome do canal Segue lá gente A gente mostra mais Mais sobre nossa vida E é isso né Isso E vai ter um vídeo desse jogo Nos dois canais Então se você quiser Falar Ah eu quero ver mais vídeo dele Vai no Casal Realista Vai no Casal Realista Que também vai ter um vídeo lá Vai sair os dois hoje Beleza Tamo junto Beijo na bunda Até segunda galera Falou